Querido Deus, o dia terminou. Algumas coisas daram certo, outras não. Mas eu sei que tudo correu conforme o Senhor anunciou. Porque o Senhor sabe de tudo que eu preciso. Deus, prepara o dia de amanhã. Que a saúde não me falte, que eu tenha disposição para seguir os céus. Cuida de mim e de quem está ouvindo essa mensagem. Amém.